Hoje estamos aqui em São João e viemos saber como está o andamento dos trabalhos no setor de esportes e vamos conversar com o diretor Valdir para saber também sobre o andamento das escolinhas. Como está esse trabalho, Valdir? Olá, Fernanda. Olá, amigos da SATV. Sempre um prazer estar recebendo vocês. Um abraço especial, então, a todos os munícipes de São João do Oeste. E assim, as nossas escolinhas, esse ano, elas demoraram um pouco para dar andamento, principalmente as escolinhas esportivas do município, pela falta de profissional no mercado e pela dificuldade de estar conseguindo profissionais na área. Então, isso não atinge apenas só as escolinhas, mas também o contexto escolar em geral. Então, agora, com as escolinhas em andamento, a gente tem as modalidades de futsal, futebol de campo, vôlei de areia, vôlei de quadra. Também iniciamos na semana passada com uma grata surpresa com 17 alunos na escolinha de basquete, algo que no nosso município ou na nossa região não é tão jogado assim. E também temos as escolinhas de tênis de quadra. Então, essas escolinhas a gente está ofertando para os munícipes de forma gratuita. Temos em paralelo, na verdade, já tem há vários anos a escolinha do Aliança, que trabalha em paralelo e esse ano nós conseguimos agregar, juntar. Então, o professor Jair mantém a escolinha Aliança também, que é uma escolinha particular, mas também atende no município, nas escolinhas esportivas municipais. Então, são duas escolinhas diferentes. A escolinha Aliança é particular, então tem valores. E a escolinha do município, a qual ele também, principalmente dá aula, principalmente no futsal e no futebol de campo, essas escolinhas são do município. Para os pais que querem optar pela escolinha particular, tem essa opção. Para os pais que querem optar pela escolinha do município, podem estar entrando em contato ainda. Tem vaga, sempre vai ter, a gente vai ajustando horários. Então, isso sempre vai conforme os professores conseguem ajustar. Então, a parte do vôleibol, nós conseguimos a profissional que é do município também, a Amanda Schneider. Então, ela está trabalhando o vôleibol, o vôlei de areia. Então, está sendo bem bacana também essa questão, porque nós conseguimos profissionais do município através da licitação. Projeto PID também sendo executado aqui no município? Exato. Então, o projeto PID foi um projeto que nós encaminhamos no início do ano, junto à Fesporte, para nós sermos uma unidade executora desse projeto. De que forma ele funciona? A Fesporte, ela paga um valor, digamos, para os estagiários de uma instituição de ensino superior, no caso aqui é a UNOESC São Miguel, e fornece então esses estagiários para estar acompanhando essas escolinhas. Nós encaminhamos o projeto ofertando artes marciais, modalidade de capoeira, e também o futsal feminino. Para que o futsal feminino? Porque o masculino nós já tínhamos bastante demanda, então se nós abrissemos mais uma com outro projeto não seria interessante. Então, nós optamos pelo futsal feminino, para atender essa demanda que nós tínhamos, e as artes marciais, por ser algo mais disciplinador também, além de defesa pessoal, mas disciplina muito as crianças, quando elas são instruídas por profissionais bons. Então, a instituição de ensino, ela nos oferta essa pessoa que vai estar colaborando conosco, vai estar recebendo também um valor para estar acompanhando essas horas, e o município faz a parte de instrução junto a esses grupos. Então, nós temos aos sábados de manhã, das 7h30 às 9h30, instrução de artes marciais, na modalidade de capoeira, que quem está fazendo a instrução sou eu, porque eu tenho uma formação dentro da área de capoeira também. E a parte do futsal está sendo coordenada, então, pelo professor Diva, que acompanha, e junto dele, e junto de nós ali, a professora estudante, no caso, de educação física, a Dainara Chabaron, que está acompanhando essas equipes, então, fazendo treinamentos, ela está participando ativamente para que ela também se forme como uma profissional de campo, não apenas uma profissional de sala de aula. O município também com atletas participando do GESC? Sim, sim, a gente está com um retorno gradual e agora fixo das modalidades, principalmente o GESC. Nós participamos do GESC 15 a 17 anos, com as nossas escolas, o município representado pelas nossas escolas, e nós conseguimos uma vaga pro-estadual no badminton feminino 15 a 17, e essa semana nós participamos do 12 a 14 ali em Itapiranga, da etapa micro-regional, então, o município, ele precisa apoiar todas as modalidades, a gente não pode focar apenas um. Então, essa é a real ideia do nosso trabalho. Nós abrimos o leque das modalidades, nós damos a oportunidade e a gente vê os destaques aparecendo aos poucos. Então, a sementinha que a gente plantou ano passado, incentivou dentro das escolas, os professores das escolas, principalmente das escolas, agora eles abraçaram essa ideia, e nós trouxemos aqui pro nosso município como incentivador, pra que nós não ficamos apenas em algumas modalidades, e sim abrimos um leque que daí nós conseguimos atender um número maior de pessoas aqui no município. Obrigado. Obrigado.